Bem-vindos ao nosso canal Olímpico de Cicloturismo. Esse vídeo inaugura a segunda temporada do Guia de Cicloturismo Serra do Espinhaço. Então pessoal, para quem está acompanhando o nosso canal, sabe que cada circuito que a gente vai fazer mapeamento para fazer um guia, ele tem um estilo totalmente especial. Esse circuito que a gente está começando a segunda temporada, é um circuito que vai desde Diamantina, olha lá no mapa, desde Diamantina até a Chapada Diamantina. E esse circuito, a característica maior dele é a aventura. E veja só, a gente começa a segunda temporada com a etapa mais difícil do guia. É a mais longa, a mais dura, mas ela tem um grau de aventura muito especial que você vai ver daqui a pouco. Bom, lembra que tem os outros vídeos da primeira temporada que você pode acessar na playlist que a gente vai deixar o link aqui na descrição. E também se você quiser saber mais sobre o guia, acesse o nosso site, o link está ali também. Agora a gente vai rolar o vídeo e no final a gente vai dar mais dicas e vai fazer mais comentários. Espero que você goste. Se gostarem, não esquece, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se não for inscrito no canal, inscreve aí. E isso que você está vendo lá atrás é simplesmente o maior parque eólico de toda a América Latina. Mas você não vai querer pedalar até aqui só para ver catavento, né? A segunda temporada da websérie Serra do Espinhaço começa com um grande desafio. Os 80 quilômetros entre Licínio de Almeida e Caetité passam por regiões desoladas e acumulam 1.449 metros de ascendência. Talvez, esta seja a etapa mais dura de todo o circuito. Com as dicas e informações de nosso guia, você poderá fracionar esta etapa e aproveitar tudo o que ela pode oferecer. Começando pela impactante formação conhecida como crista. A CIDADE NO BRASIL Gostamos muito de pedalar por todo o caminho, mas a recepção em Brejinho das Ametistas foi tão bela que tornou-se a capa do nosso guia. Nunca ouviu falar em Brejinho das Ametistas? Hum, tenho certeza que você conhece alguém de lá. Além de ser a terra natal de Valdique Suriano, Brejinho é conhecida pelas Ametistas, é claro. Nessa mercadoria aqui, por exemplo, é nessa qualidade de vinho? É. Eles compra aqui, por exemplo, indiano, compra para levar para a Índia, para levar para a China, para dar trabalho para o pessoal, né? Aí, coisa para fazer artesanato, coisa fraca. Agora, pule aquela que for muito boa, aquela boa pule. Igual aquela de trás, ou aquela ali é ruim? Nessa daqui, por exemplo, não tem nenhuma que saiba para pule. Ah, tá. Toda essa aqui é mercadoria para rola, para indústria, quando põe, ela é penal. Tá, tá certo. Muito fraco. Tá certo. Agora, para fazer jóia mesmo? Para fazer jóia mesmo, ela tem que ser pura mesmo. No momento, eu não estou tendo nenhuma... Para mostrar para a gente. Ah, espera aí que eu vou ver. Espera aí, vamos lá ver então. Eu vou pegar uma bota. E essa vende por quilo, como que é? Essa vende por quilo. Essa aqui é o... Essa é a Ametista. Ela está pronta, ela já está pronta no brinco, feita no brinco aqui. Certo. E esse aqui eu estou pronto? É, esse aqui eu estou pronto. Só que esse aqui está bruto, esse aqui já está pronto por lapidado. É, o garimpo no momento não está produzindo, já produziu muita pedra. O garimpo é aqui dentro da rua mesmo. Porque trabalhando, eles nunca desistem de trabalhar. Só não está encontrando o minério. O trabalho é trabalho e não está conseguindo. Tem que ter sorte. Tem que ter sorte. É porque é isso. Esse é o par. Mas agora para fazer a lapidação, vocês tem que mandar para fora, né? É, tem gente que pega daqui, eles compram aqui bruto. Trabalha lá fora, ela retorna para cá já pronta para a gente. Se quem quer comprar uma jóia, a gente já compra pronta aí agora. Ah, tá. E tem alguém que monta a jóia aqui? Não, ela já vem prontinha de lá para fora. Já vem tudo. Já vem de São Paulo e outros lugares. São Paulo e outros lugares. Mas diz que antes tinha lapidação aqui, né? Antes tinha. Aí a fundo, eu falei, essa pedra eu vou presentear para ela. Mas não é uma pedra tão boa. Mas o que eu tenho no momento é essa e eu vou presentear assim. Mas é muito linda, muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Obrigada pela conversa, pela explicação. A dona Célia logo veio falar com a gente e foi como uma atenciosa vizinha por um dia. Esperamos que todo cicloturista seja recebido com o mesmo carinho que a gente. Logo, a gente já estava com os tanques de água do motorhome carregados e prontos para mais histórias do garimpo. Dessa vez, na casa da própria família suriana. Obrigada, viu? Dá licença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Entra um gordo de manhã e sai meio dia, entra outro meio dia e sai agora. Entra um 100 horas e vai sair doze horas da noite. 110 metros, vertical assim, para pegar o lençol da árvore. Mas esse é o mais fundo que tem aqui, não? Não, tem a mesma coisa, tem bastante aí, costumam sair no canado delas e agora pega o canado aqui naquele canado que tem, abre e agora produz as pedras, tanto assim, como assim, como assim. Aqui a região é própria, isso mesmo, é natureza mesmo, porque levantou quatro serratinhas e fez com uma funilha assim, joga tudo aqui dentro, a produção da linha aqui, você faz qualquer lugar, por aqui, alguma coisinha sai, caiu da linha dela, assim, né? Esse de vermelho é o chefe de garimpeiro aí, ó, o nome dele é Solon. Mas o senhor daqui? É, solta aqui. Mas o garimpo vale mais a pena? Não, mas quando acha, vale a pena, né? É, tem que ter sorte, né? É, tem que ter sorte. Não é bem assim, não. Bom, Deus abençoe, então. Valeu, tchau, tchau. 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 E as histórias continuam. Aqui é o outro garimpo, sabe? Ah, é o outro garimpo aqui do lado? Esse daqui, esse daqui desce, vai emendar com aquele lá, ó. Emenda com aquele, emenda com aquele outro grandão ali, entende? Todos eles, é emendado aí por baixo. Então tem uma cidade ali por baixo? É, mas é outra cidade ali embaixo, hein? Aqui é outro garimpo também, ó. Mas aqui desce reto? Não, esse daqui sobe para lá e não encontra com esse aqui. Eu vou mostrar onde foi que eles encontraram. E teve até bala. Opa. É, quando você encontra aí, agora é bala. É meu, é meu? É, é meu, é justamente. O cara começou a pegar pedra desde lá de cima lá, ó. Lá em cima tem um guinho, sabe? Aí agora ela veio aqui, ó. E entrou aí para dentro e eles entraram dentro dessa grana. Olha o jeito daquela casa ali, ó. Como é que é? Quando eu cheguei aqui, eu pensei que isso aí podia desabar por cima dele. Se você entrar aqui, ó. Se ele sai lá naquele outro garimpo aqui. Bora ver ele aqui. Então, mas aqui ainda... Aqui também tem a lanterna. Esse aqui a gente desce na escada, ó. Aham. Aqui a gente desce de escada. Mas ainda está tirando coisa daqui? Tá. Aqui a gente pega. Aqui a gente não foi parar porque as pedras foi... Quando a gente chega num ladinho assim, dá um bueiro, Zandrão, sabe? E de repente ele acaba e sai assim, bem fininho, sabe? Então aqui eles cavaram, tiraram muita pedra. E daí eles entraram grunando para lá de novo. Aí eles já saíram naquele outro ali, ó. Teve outro ali. Aqui, porque todos eles eram encostados no outro. Vão se interligando. É. Agora esse daqui parou de tirar? Esse aqui parou. Aham. Ele parou aqui na frente, mas nós estamos tirando as pedras deles por lá, ó. Porque não dava mais para a gente passar aqui, sabe? Aham. Não dava mais para passar por aqui. Aí a gente cavou outro posto ali. Qual que é o motivo que impede de passar? É porque já está muito perigoso. Aham. Tem lugar aí que a gente passa se arrastando. Aham. Entendeu? Aí a gente pegou e as pedras acabou, né? Então não tem como ficar futucando uma coisa que não tem pedra mais, né? Aham. Aí agora, quando esse filão aqui acabou e lá nasceu outro, aí nós já pegamos e preferimos ir por lá. Por lá que estava melhor. Aí agora onde lá nós estamos, nós desceu assim na faixa de uns 150 metros. Depois desses 120 aqui, nós descemos uns 190 metros e nós encontramos outro bueiro. Que é onde agora nós estamos. E lá está tirando a ametista? Agora mesmo vai tirar. Agora vai sair uma ensacaria lá. De ametista mesmo? É, de ametista. Nós chamamos ela galega. A ametista ela é dessa cor aqui, ó. Bem pretinha, sabe? Sim. Roxinha. Então isso que nós vamos tirar ela é para fazer topaz. Aham. A gente bota ela no fogo e queima. Aham. A gente tem o equipamento certo de botar ela no forno, sabe? Passa três horas dentro do forno. Vocês desceram ali mais embaixo? Essas pedras aqui, a gente queima ela, sabe? Queima para poder fazer, fazer topaz. Ele fica mascado, sabe? Opa! Tudo bem? Tudo chinelo? Eu vou levar lá porque eu quero lhe mostrar como é que ela nasce. Eles pegaram as pedras de lá de cima. A tela que é mais ou menos nessa região. Aí parou nessa parede, sabe? Você pode ver que essa estrutura aqui é muito antiga, muito velha. Isso aqui era tudo cheio de água. Entendeu? Tinha peixe, o pessoal pescava aqui e tudo. É tipo um poço assim. Aí quando foi um... Que barulho que é esse? É, é as dinamites que eles estão soltando aí embaixo. Entendeu? É isso aí, sabe onde é? É lá no outro, naquele galpãozão branco que vocês viram ali. Do outro lado, sabe? Mas não tem ninguém aí embaixo. Aqui não. Mas eles ficam lá embaixo. Com dinamite tudo? Com dinamite. Eles detonam e a gente fica ali de ladinho. Ah, de ladinho, mas não lá dentro. Não. Porque se... Quando a gente arma um tiro aqui, como tem tantas veias, tanta rua lá embaixo, a gente fica de trás aqui e tudo e detona. Olha só. Faz igual aqueles cabos aqui. O descuido dele a gente avisou e ele ultrapassou do limite. Então a pedra pegou ele e matou. Ah, então sempre tem uma margem de segurança. Então, tem sim. Então, esse... Lá na Serra Pelada, eu trabalhei muito por lá na Redondeza. Quando morria era de quatrocentas pessoas de uma vez só. Nossa. Um só escapulia e aí... Um vinha derrubando os outros. Porque a escada... Do jeito que está aqui esse buraco aqui, ó. Lá é muito mais grande. Aham. E subia na escada. Você entendeu? Amarrada de tipó e tudo. Quando é uma escada daquela quebrava. Ou vinha um peão escapulir. Aí nessa hora ia morrer uns quarenta ou cinquenta pessoas. De uma vez só. Entendeu? O que você chama de peão escapulir? Peão é eu. Não, não, não. Escapulir. Escapulir é escorregado. Ah, bom. Ah, bom. Pensei que estava fugindo de alguma coisa. Eu estava subindo aqui a escada. Escapulir aqui. Aí eu... Já caio. Não sabe o que eu vou levando. Já levo mais outro que está aqui. Que vem próximo. Aí agora vai só desabandando. O peso é imenso. E vai só o nego caindo para trás. E aí fica só a Roma. Quando era para enterrar, aí a rescavadeira vinha abrir um buraco e jogava lá. Aquilo que tinha no documento, a Federal levava na casa, sabe? É. A Polícia Federal levava de avião e ia deixar na casa. Agora, quando não tinha, era só fazer um rego e botar o espião lá dentro e... E o senhor tinha no documento? Até hoje, é. Até hoje, até hoje tem nego que saiu de casa. A mãe está esperando. A mulher está pensando que está com o outro e tudo. Muita vez está debaixo da terra. E o senhor tinha quantos anos? Quando foi para Serra Pelada? Não, porque eu tinha dezesseis anos. Olha! Foi sozinho? Não, mas meus pais, tudo. Meus pais foram morar lá. É, inclusive com dezesseis anos eu não comecei a entrar lá na Serra Pelada porque... É, não entrava de menor, sabe? Nem mulher. Era só homem mesmo. É. Não entrava bebida, arma, essas coisas assim. Então, eles pegavam e... Quando entrava, aí eles prendiam e botavam para fora. Aí, toda coisa que eles queriam, mulherzada e tudo, eles tinham que vir para a minha cidade. Distância de trinta e cinco quilômetros. Certo. E lá onde é que ficava a matança. Eles brigavam lá no garimpo. Lá fora eu te pego, lá fora eu te pego. Aí, então, acontecia. Aí, eu vendia os pão, né? Bem cedo. Nos cabaré lá e tudo. Eu fazia assim para desviar de bicicleta, olha. Para desviar dos caras mortos. Era oito, quinze, todo dia, todo dia, todo dia. Eu achava esses pessoal mortos lá. Por causa de briga? No meio da rua. Por causa das moezadas. Por causa de dinheiro. Os caras matavam para roubar. Muitas vezes era por causa de mulher, sabe? Que cidade que o senhor é? Hã? Que cidade que o senhor é? Eu sou de Teresina. Teresina? É, de Teresina. Mas até agora eu não sei o seu nome. Qual que é o seu nome? É, meu nome é Paulo e me chama de Ceará. Ah. Paulo o quê? De o quê? Paulo Gomes. Paulo Gomes da Silva. Mas o senhor não fica bravo chamar de Ceará? Não, não. O senhor de Teresina? Quando eu cheguei aqui eles me botaram essa polícia de Ceará. Aí, daí a pouco a polícia estava procurando no linha direta um Ceará perigoso que matou um delegado lá no Ceará. Olha aí, pô. Aí andaram comigo aqui e tudo. Foi bom porque foi registrado que eu não devo nada para a justiça e me deram um emprego até de segurança e tudo mais aí. E aí nem fui trabalhar mais. Fui só fazer escolta. Hã? Que legal. Essa aqui que é a pedra mais preta que o senhor falou? É. Agora só que elas têm que dar vidro. Entendi. É, tem que ter um vidro junto, sabe? Essa daqui então não vale nada. Essa daí não vale nada. Então tá mal a pedir. É difícil que ela vai achar que o pessoal não achou, né? Não deixa aqui não. Não sobra nada que todo mundo tem. Tá passando? Já vê o cabra já leva. Aí. Põe no bolso. Vamos pegar uma mais bonitinha. Nossa, dava para ficar escutando o Ceará por muito tempo ali, né? Muito interessante as histórias dele e um cara também muito bacana de conversar. Mas quando a gente estava pesquisando para mapear então esses roteiros da Serra do Espinhaço, a nossa intenção sempre foi ficar mais perto dessa cordilheira. E pesquisando o caminho então de Licínio de Almeida para o norte, a gente mais ou menos ficou assim, estava com dúvida por onde a gente ia seguir e decidiu traçar uma linha praticamente reta entre Licínio e Caetité. Só que nessa longa distância, são praticamente 100 quilômetros, não tinha nada no meio. Como que eu vou fazer uma distância tão longa num guia com nada no meio, né? E aí pesquisa, pesquisa, pesquisa. Encontramos lá, Brejinho das Ametistas. Bom, comecei a pesquisar então o que que seria, o que que teria então em Brejinho das Ametistas para oferecer para os nossos colegas cicloturistas. Aí começou. Aparece primeiro a figura do Valdique Soriano. Se você é muito jovem, talvez você nunca ouviu falar. Mas pergunta para o seu avô, para o seu tio que eles vão poder contar algumas histórias interessantes e engraçadas sobre esse personagem da música brasileira. E aí tá, pesquisa, pesquisa. Brejinho das Ametistas tem exploração de Ametista. Opa, foi ficando mais interessante, mais interessante. E aí a gente acabou ficando muito fascinado pela localidade. Não, e tem mais do capítulo que vem, né Rafa? Isso, tem mais. E decidimos então, não, é por aqui que a gente vai passar. E chegando lá então fomos coroados ainda com essa paisagem linda que vocês viram de pedras. Típica da Serra do Espinhaço, mas que aflora com mais intensidade ali na região de Brejinho. Foi muito interessante mesmo. A gente ficou muito contente de poder ter descoberto esse lugar, né? Apresentar ele para vocês. E isso aí confirma mais uma vez essa nossa índole de procurar lugares que não são explorados turisticamente, mas que certamente tem muita coisa boa para oferecer para a gente. Seguramente esse é o circuito mais difícil do guia e é o mais longo também. Se você quiser, você pode sair de Licínio e chegar em Caetité, dormir no hotel sem problemas. Os dois, os dois pontos. Só que a gente não queria que você fizesse isso na verdade, porque esse guia é de aventura. E assim, se você fizer isso vai ficar mais difícil de você visitar as coisas que tem no caminho, fazer tudo de forma mais ou menos tranquila. Então, a gente coloca no guia várias dicas para você dar um jeito de ficar na cidade. Quem está indo com barraca, equipamento de campo, não vai ter problema algum. Assim, vai ser bem tranquilo. Quem estiver indo bem leve, estiver ficando só em pousada, a gente vai dar as dicas de como você vai conseguir um jeito de ficar lá, tá? Brejinho não tem hotel de verdade. Então, segue as dicas lá que você vai conseguir. Nesse capítulo, a gente demonstra o que é você conversar com um garimpeiro de verdade. É um mundo, né? Agora, se você estiver lá, obviamente vai ser mais interessante. Mas, eu queria trazer aqui um fato que não tem nada a ver com o Brasil. Tem uma cidade na Bolívia, Potosí. Lá, os espanhóis encontraram... É a maior mina de prata do mundo, assim. Ela era uma montanha de prata. Eles pegavam prata a céu aberto. Então, ela ficou super famosa, né, Potosí. Eles moeram a maior parte, né? Daquela época até agora. Mas, até hoje, tem mineiro trabalhando lá. Assim, tem garimpeiro. E tem uma atração turística lá que é você. Você vai lá, você compra uma banana de dinamite. Compra folha de coca. Leva lá pro garimpeiro. Ele, mais ou menos, deixa você entrar lá. Aí, você acaba vendo a explosão. Alguma coisa assim, entendeu? Bom, não é Potosí, entendeu? Só que você não precisa ir lá pra ver exatamente isso. A gente já ouviu os dinamites explodindo. A gente estava conversando com o garimpeiro. E assim, isso que é o interessante de você estar num circuito que não é turístico. Não tem uma agência que vai te levar, que vai fazer esse meio de campo pra você. Você tem que atrair a atenção deles. Quer dizer, atrair a confiança mais que nada deles. Pra eles contarem as histórias que eles têm pra contar. E pra você aprender tanta coisa em pouco tempo, tá? E assim, é que a gente tinha acabado de tomar banho. E pedalou pra caramba, né, Rafa? Mas a gente ficou morrendo de vontade de descer lá. E eles falaram, se você quer descer, a gente desce lá. Eles ofereceram a gente assim, nossa! Putz! Aquilo deve dar um frio na barriga, desgraçado, né? É mais de 100 metros, né? Mais de 100 metros. Isso não tem preço. Não é um playcenter, um Hopi Hari da vida, Beto Carreiro, não. Ali é vida real, cara. Então, mas, eventualmente, se eles confiarem em você, se você adquirir a confiança deles, eles podem até te convidar. Não é, como eu disse, não é Hopi Hari. Você paga a entrada, eles vão te descer lá. Mas tá lá pra você vivenciar. Se você gostou desse capítulo, por favor, não deixe de dar o seu like, divulgar pro pessoal que você conhece, levar essa história mais pra frente. Muito obrigado por seu apoio. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e aperta no sininho, então, pra ser avisado dos próximos capítulos. Tchau, tchau.